As nossas aulas aqui têm uma interatividade muito grande entre o professor e os alunos. Essa tecnologia que foi implantada nas salas digitais faz com que tanto um aluno que esteja remoto quanto um aluno que esteja presencial interagem da mesma forma. E o retorno que a gente recebeu dos alunos, tanto que estão presencialmente quanto dos alunos que estão remotamente, é espetacular. A implantação com a equipe da Cial foi muito boa, eu achei que foi muito profissional. Nós aprendemos muito com a equipe da Cial em termos técnicos, era uma tecnologia nova, então a gente agradece muito esse crescimento de conhecimento. Foi um trabalho muito bem feito e hoje nós estamos recebendo todo o bom resultado desse trabalho que foi realizado.